Nós estamos aqui dentro dos matos, hoje eu vou tirar uma abelha do meu pai É, já chega deixando a bamba no like aí E se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos aí Tô botando fogo aqui, botando fogo aqui na... Aqui, aqui galerinha, ó, dá mais pra lá pra eu mostrar a galerinha aqui Tô botando fogo aqui, galera, na fumacinha aqui, galera, ó Pra nós chegamos na abelha ali, beleza? Você acompanha esse vídeo aí, galera Aí eu vou tirar uma foto segurando a abelha com o meu pai E é isso daí, vamos pro vídeo É um enxuzão bem grandão, né papai? É Aqui, vamos aí, agora é nós voltar aí, galerinha Aí, galerinha, eu tô mostrando pra vocês aqui a abelha aqui, ó Um enxuzão aqui, ó Vou tá tirando ele aqui, galera, e mostrando pra vocês aí, ó Bastante mel esse enxuzão É isso aí, galerinha, tá aí, ó Agora eu vou começar a mexer nela aí, galera Agora eu vou tá tirando ele aí, mostrando pra vocês aí, beleza? Acompanha o vídeo aí Aí galerinha, cortei o bicho aqui, ó Eu tenho que botar muita fumaça, galera Tem muita dele Aí tô aqui com o bichão aqui, ó Eu vou dar uma limpada aqui nos garrantos aqui Tem bastante garrantos, galera Vou dar uma limpada aqui pra deixar só Deixa só o canto de eu pegar nela aqui É a abelha demais Mas tem muito mel, viu, galera? Muito mel mesmo Aí, galera, eu vou tá limpando ele aqui agora Tá batidinho ele aqui pra saber Ternar de sair, né? Não, 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 não É o bicho desse tamanho, galera Tem a abelha demais Bicho é muito grande Eu já tinha tirado ele aqui uma vez aqui, galera Eu já tinha tirado ele uma vez aqui Aí agora eu vou tirar ele de novo Porque da outra vez eu tava com uma bolsinha pequena Não dava pra tirar tudo Mas hoje eu vim com o baldo ali O Guilherme tá com o baldo ali esperando Tá com o baldo ali na casa desse aí tudo Vou botar pra mostrar pra vocês a quantidade de mel que essa dele tem, galera Esse aqui é um enxu verdadeiro Verdadeiro por quê? Porque é um dos maiores É um dos maiores enxuí Que cresce em árvores, né? Então o nome dele é enxu verdadeiro, galera Por isso É um É o verdadeiro O grandão mesmo Esse é Esse é grande mesmo Vocês tão vendo aí Muita abelha voando aí, galera Até agora Nenhum me mudou Vou botar Mostrando aqui pra vocês A quantidade de abelha que tá saindo desse enxuí Muita abelha mesmo, galera Vou botar a fumaça Então tem que tá batendo assim, galera Que as abelhas saem tudinho E juntam Vamos no modelo aqui Tem que bater assim Que elas saem tudinho, galera E juntam em cima No olho das madeiras Das folhas Então o carro vai batendo E as abelhas vai saindo Vocês tão vendo aí Vai sair bastante abelha aqui, ó Vendo? Elas saindo aí Aí essas que tão dentro Não tão muito bêbada, galera Aí a gente tem que Botar na fumaça, né? Botar na fumaça Pra elas Delas se embebedar Pra elas molhem Um chudeste tem milhões de abelhas É abelha demais Desfumar ele bem Ele não tem perigo de molde, né? Eu vou Quebrando aqui as Quebrando aqui os Gainha aqui Bastante abelha aqui ainda, galera Eu vou Vou tá levando pra ali, galera Vê se fica mais longe Das outras Dos enxames aqui Pega ali Eu mostro Pega ali Eu mostro pra você Beleza? É isso aí, galera Vamos que vamos aí Aí, galerinha Começando a desmontar ele aqui, galera Mostrar pra vocês aqui As capas aqui Tem bastante mel A gente tem mais uma fumacinha aqui, galera Tá uma fumacinha danada aqui Mas eu vou tá Desmontando aqui, galera E mostrando pra vocês aqui Tem mel Muito, muito mesmo Então vou Tá desmanchando ele aqui Não tem mais nenhum abelha aqui em cima As partes aqui Não tiver mel Vamos tirando pra fora Antes que tiver mel Vou botando aqui no balde, galera Tem O balde aqui muito grande Vai pra lá, vai Vai, não Então é isso, galera Vou botando aqui o bichão aqui Já deu vinte horas Hã? Fica vinte horas É Quarenta Esse capim, galera Tem bastante mel Vou tá tirando aqui Vou derramar esse negócio aqui Pra esfriar o ar Pra depois nós não se queimar, né Fumaça danada aqui, galera Desse lado aqui agora O vento tá doido Vou tá desmontando ele aqui, galera As capas que tem mel Eu vou Quer comer o melzinho, Guilherme? Não Agora pode Agora não tem aberto aqui mais não Tudo mel aí, ó Mostra aí a galerinha o mel aí Ó, galerinha Tá cheio Só que esse ladinho aqui não tem não Mel demais Então é isso, galera Vou tá desmontando ele lá aqui As capas aqui pregadas no pó Aqui tá Tá cheio de mel, viu, galera Tem umas Tem umas capinhas que tem uns cheio Mas tem outras que tá Tá lacrada de mel, hein Essa abelha aqui, galera O ano que ela bota Que ela bota muito mel Não é bom pra chuva, não Assim os mais velhos diz, né Mas no tempo que ela tem muito fio O povo diz que é o Para o ano É o outro ano que vai ser bom de inverno Aí tem muita chuva, então Disseram que elas Produzem mais fio Quando o ano é bom de inverno Então quando elas botam muito mel Disseram que elas se preparando Que o Que o ano não é muito bom de mel De inverno, não, né Então essa daqui tem bastante fio Muito fio mesmo, galera É isso aí, galera Eu vou tá terminando aqui Quando eu terminar eu volto com você Aí pro vídeo não ficar muito esticado Vem a pauzinha lá, galera É Sabe onde é, sabe Uhum Meu ajudante é curado Aí, galerinha Tamo terminando aqui O Guilhermin tá Mais eu aqui Desmontando o encho aqui Né, papai? Uhum E tamo terminando aqui, galerinha Aí pra cá Tá cedo danado E a água entrou Cedo bem pouquinho Só dá pra ele Bebe um pouquinho, papai Não, no caminho vai dar cedo Aí você vai ficar com cedo Não tô mais com cedo não Mas no caminho vai dar Que é longe aqui, cara No caminho Aí é isso, galera Terminando aqui Finalizando o vídeo aqui Pra vocês aqui E é isso aí Vamos que não Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Ativa o sininho Pra vocês não perder nenhum vídeo aí E é isso aí Então, aí Veja aqui Tá só a cabecinha dele aqui O balde já tá quase cheio de capa Aqui, ó Isso aí, galera E meu pai aqui chupando alguma Tá bem Deixa, papai Ó, tá aqui Guilherminho já comeu o mel à vontade aí Foi, Guilherme? Foi Uma aventurinha aqui, galera Não mata aqui Os cachorros estão tudo ao redor de nós Aí nós viemos uma caçadinha Eles pegam a vontade Mas hoje Olha, galerinha Não mata nada, não Olha, um filhotinho É isso aí, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal E Deus abençoe a todos Vamos que vamos aí